Boa tarde a todos, com grande alegria que nós começamos mais esse seminário de semiótica da Unesp, que é um evento tradicional, que em breve deve fazer 10 anos, e que é um evento que começou entre nós aqui na Unesp de Araraquara, no interior do estado de São Paulo, com um acordo entre grupos de semiótica, na época Grupo Casa, Grupo Jescon de Bauru, Grupo Projetos Semióticos de Assis, ou seja, os grupos de semiótica da Unesp. Atualmente, todo esse trabalho hoje é representado pelo GPS Unesp, o Grupo de Pesquisa em Semiótica da Unesp, que deu lugar aí, que dá vazão, na verdade, a toda uma tradição que tem mais de 40 anos da semiótica em Araraquara. Esse encontro para nós é um encontro muito especial, porque marca o início das nossas atividades, num canal do YouTube dedicado ao seminário de semiótica da Unesp. Esse seminário de semiótica da Unesp, para nós, tem sido importante, porque é realmente o lugar em que nós desenvolvemos um grande trabalho de divulgação científica, e esse trabalho de divulgação científica tem cumprido um papel estratégico no nosso grupo. estratégico porque a gente tem retorno dos alunos em relação às pesquisas que eles apresentam, mas também estratégico porque a gente consegue estabelecer diálogos com colegas do Brasil e do exterior, e esses diálogos são importantes para o nosso grupo de semiótica, e é o que a gente gostaria de continuar fazendo nesse segundo semestre, nessa versão, que é uma versão totalmente online. vocês sabem que devido à pandemia, a gente tem tentado se adaptar ao máximo que a gente pode a essa nova situação, nosso grupo de semiótica sempre foi um grupo, assim, ativo e presente, com membros presentes uns para os outros, e agora essa presença a gente teve que aprender a construir de outro modo, mas a gente espera que em breve a gente possa ocupar o espaço da universidade, como é devido, e como a gente gosta, e se reunir com os nossos colegas. Marcando esse início de semestre na pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, nós temos como convidado do Seminário de Semiótica da Unesp o professor Alexandre Marcelo Bueno, que é um colaborador nosso já de bancas e de diálogos e da semiótica e das nossas formações comuns também, né? Então, nós fomos alunos da semiótica, então professores de semiótica, e que nos dá realmente a honra da sua presença no dia de hoje. Antes de apresentar realmente o professor Alexandre, né? Que é professor da UPM, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu gostaria de agradecer a STAEP, a sessão de apoio das atividades acadêmicas aqui da Faculdade de Ciências e Letras, por todo o trabalho que tem feito pela faculdade, mas sobretudo pelo trabalho que fez pelo nosso grupo e pelo nosso programa de pós-graduação em linguística e língua portuguesa, nesse momento, né? Nos ajudando a criar um canal do seminário, dando todo o apoio técnico, então agradeço a sessão, na pessoa do Rodrigo, seu supervisor, mas de todos os colegas, e do Evandro, que está acompanhando aqui as atividades conosco. As apresentações de pesquisadores, em geral, são sempre, acho que, momentos importantes para aqueles que não os conhecem, e são momentos, assim, também importantes, mas que têm outro caráter para aqueles que os conhecem, porque a gente tem vontade de falar de outros detalhes e de outra importância que o colega tem. Eu vou me ater, mais ou menos, àquela apresentação, tipo, látice, resumido, né? E vou fazer aqui alguns acréscimos, saudando aqui a presença e o início das nossas atividades com o Alexandre. Então, o Alexandre Bueno, ele é graduado em linguística português pela Universidade de São Paulo, é mestre pelo programa de pós-graduação em semiótica e linguística geral da USP também, e doutor pela mesma universidade. O professor Alexandre foi professor visitante na Universidade Nacional do Timor-Leste, no ano de 2012, e realizou, depois do seu doutorado, a partir aí de 2011, 2012, quando volta do Timor-Leste, três pós-doutorados. Um, na Université Paris-Huit, sob a supervisão do Denis Bertrand, grande semioticista e parceiro de Greimas, colaborador próximo de Greimas, outro no Centro de Pesquisa, no Centro de Pesquisa Sociosemióticas, o CPS, que é dirigido pela professora Ana Cláudia e pelo professor Henrique Landovski, né? Entre tantos colaboradores, um dos centros de semiótica mais importantes do Brasil, e foi pós-doutorado, pós-feis, pós-doutorado também, no programa de mestrada em linguística da Unifran, que é um programa e uma instituição parceira nossa já há muitos anos. E foi nesse programa, Alexandre, que você realmente se tornou professor orientador de pesquisas de mestrado, doutorado, eu imagino, porque você deve ter saído um pouco, você é professor colaborador lá, mas que pegou essa transição do mestrado para o doutorado no programa de linguística da Unifran, e que é esse percurso que te levou a ser professor do Mackenzie, né? Que tem um curso importante na nossa área, tanto no âmbito da graduação, quanto na pós-graduação, especialmente, e que tem trabalhado conosco também algumas oportunidades. Quando se pensa nas pesquisas do Alexandre, né? Que são pesquisas que eu acompanhei como colega, ele acompanhou as minhas aí ao longo da nossa vida acadêmica dos nossos diálogos, me vem a figura de um pesquisador comprometido com o pensamento social, e, portanto, com a semiótica, com a sócio-semiótica, ou como ele demarca no currículo dele com a etno-semiótica, né? E todo o trabalho que o Alexandre tem feito é um trabalho que tenta pensar, seja problemas relacionados aos movimentos, né? E as dinâmicas políticos sociais, dos vários grupos sociais, seja a questão das redes sociais, ou a questão da língua portuguesa no contexto multicultural, né? No contexto social também. E aí vem as questões relacionadas à questão da imigração, da intolerância e do preconceito linguístico. Eu falei alguma coisa aqui e fui atacado pela assistente virtual do meu telefone. Alexandre, seja muito bem-vindo, né? E que nessa palestra, né? Que se intitula Sincretismo, ponto de vista e acontecimento em reportagens sobre a imigração, a gente tenha um bom momento e um grande pretexto para conversar sobre o momento atual que é o nosso nesse contexto mundial e sobre as questões que são candentes no âmbito da semiótica. Antes de passar a palavra, eu só preciso fazer uma observação técnica que eu ia esquecendo. Agora, lá no YouTube, nós temos o nosso pessoal do grupo que ficou responsável por colocar um link para que aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, possam se inscrever e ter acesso ao certificado que será enviado por e-mail. Então, vejam lá no chat do YouTube, aqui no chat do YouTube, que deve estar aqui do meu lado, e procurem que, periodicamente, ao longo da atividade, até o final da atividade, a gente vai postar várias vezes o link de acesso. Esse link de acesso vai apontar para o blog do Seminário de Semiótica da Unesp. E o blog do Seminário de Semiótica da Unesp, o seu endereço é seminariodesemiótica, tudojunto.blogspot.com. Bom, Alexandre, contigo. Muito obrigado. Imagina, Gia, eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos salvos aí em suas respectivas casas, se for possível. Gia, muito obrigado pelas suas palavras, sempre tão gentis, tão generosas. Não é à toa que a semiótica se constitui como um grupo atravessado pelos afetos também, mas, sobretudo, pelos afetos que nos unem, enquanto uma comunidade de pesquisa. E acho isso fundamental em todos os momentos, seja no isolamento social, quando nós precisamos de suporte, apoio, para lembrarmos que não estamos sozinhos, e também por meio dessas trocas de debates, de discussões a partir dos nossos trabalhos. Espero que hoje tenhamos aqui uma ótima tarde de discussões muito proveitosas. Espero, sobretudo, corresponder minimamente a esta tarefa que eu fiquei sabendo agora, essa responsabilidade, digamos, de abrir, de certa forma, aqui os trabalhos do semestre. Então, espero que eu possa corresponder minimamente ao que o grupo como um todo, o GPS, que é um dos grandes grupos de pesquisa de semiótica no Brasil, espero poder corresponder de alguma forma à expectativa, digamos, criada em torno do que eu vou apresentar hoje. Queria também aproveitar para agradecer aqui ao Matheus, ao Arnaldo, que fazem parte de DERON, junto com o Jean, aqui o GPS. Agradecer também a Patrícia e ao Tiago, por todo o suporte, assim como a estrutura administrativa da Unesp, que, assim, essas pessoas, é impossível que as coisas aconteçam na universidade também. Então, sempre lembrando que a universidade é composta por professores, alunos e funcionários, e são justamente essas três instâncias que fazem com que a universidade se mantenha de pé e que continuem resistindo, apesar de tudo. Bom, o trabalho que eu trouxe aqui hoje, eu vou só compartilhar aqui a minha tela, para já poder, digamos, apresentar aqui o arquivo que eu preparei, que é um arquivo muito simples que eu preparei. Como o Jean falou, o título hoje da minha fala, que é uma fala mesmo, enfim, um pouco simples, digamos assim, ainda com alguns pontos aqui a serem melhor resolvidos, mas que eu quis trazer por uma questão também pessoal, o título da apresentação hoje é Sincretismo no ponto de vista e acontecimento e reportagem sobre a imigração. Então, o trabalho que eu trouxe aqui hoje, para discutir com vocês, faz parte dessas minhas inquietações acerca da imigração contemporânea dos modos de representar o outro nos meios de comunicação. Em geral, eu trabalho mais com análise do plano do conteúdo, mas eu já tinha há algum tempo aí colocado um desafio de pensar um pouco mais nas significações construídas em discursos sincréticos, como reportagens televisivas, alguns documentários, e mesmo filmes e séries ficcionais. Bom, um dos objetivos da nossa conversa de hoje é pensar a noção do acontecimento em relação à imigração e à questão dos refugiados, temas que se confundem e se fundem nos meios de comunicação, e aqui, para evitar, enfim, ficar explicando muito as diferenças, eu vou tomar esses dois termos como sinônimos, imigrantes e refugiados. Então, um dos objetivos é pensar um pouco nessa noção do acontecimento e também examinar a maneira como as reportagens que eu selecionei aqui hoje, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, elas apresentam diferentes caminhos para veicular os sentidos de um evento particularmente trágico, ou seja, de como a linguagem sincrética vai produzir determinados sentidos para lidar com o acontecimento, como, por exemplo, a atenuação, a reiteração, digamos, ou alargamento ou desdobramento temático, que ele, o acontecimento, produz muitas vezes. Então, em outras palavras, queremos pensar aqui no modo como os enunciadores elaboram seus textos sincréticos para tratar do acontecimento e entender como o acontecimento é acolhido em um discurso inteligível, mas que também pode deixar escapar ainda alguns efeitos desse evento, como uma espécie de reminiscência da subterneidade, se podemos dizer assim. Por isso que eu também já gostaria de avisar a todos que, enfim, nós teremos aqui algumas imagens um pouco fortes, digamos, para tratar dessa questão do acontecimento, que incomodam muitas vezes, mas que foram explicitamente veiculadas, foram imagens veiculadas nas reportagens que serão, então, hoje examinadas. Minha apresentação está basicamente dividida em quatro partes, não muito longas, não é? Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre o Estatuto da Imagem e a produção do acontecimento, a partir, então, justamente do que ocorreu o ano passado, e eu já vou explicar um pouco melhor detalhadamente aqui que evento trágico foi esse. Depois eu vou falar um pouco sobre, digamos, essa dimensão semiótica dos títulos, não é? De como algumas reportagens trazem de volta ali a ideia de uma mediação da linguagem, na nossa relação com o mundo, a organização sincrética das reportagens, como cada uma vai se diferenciar e apresentar ali estratégias distintas para lidar com esse acontecimento, e as relações entre a imagem e o texto, e não só a imagem, mas também os vídeos, que algumas reportagens acabam trazendo nessas páginas da internet. Bom, então, para começar aqui a nossa conversa, eu trouxe aqui alguns dados bastante atuais sobre a situação dos refugiados no mundo. É um relatório publicado pela Acnur, que é a agência da ONU, voltada para os refugiados, esse relatório foi publicado em 18 de junho deste ano, então vocês podem observar aí que nós temos quase 80 milhões de pessoas que são consideradas, que foram forçadas a sair de seus lares, das suas cidades, dos seus países, isso até 2019, dessas quase 80 milhões de pessoas, 26 milhões são considerados efetivamente refugiados, ou seja, são pessoas que tiveram que sair dos seus países por algum motivo, por uma perseguição religiosa, política, de gênero, por um acidente da natureza, enfim, mas elas foram obrigadas a sair dos seus países para buscar a proteção, digamos assim, porque elas estavam sendo ameaçadas de vida. Desses 26 milhões de refugiados, 20 milhões e 400 mil pessoas são refugiados que estão, de alguma forma, sob a proteção da Acnur, ou estão sendo observados pela Acnur, enquanto 5,6 milhões de refugiados palestinos, são cuidados por uma agência especial da ONU, que vai cuidar só dos próprios refugiados palestinos espalhados pelo mundo. Além disso, nós temos ali pessoas que foram obrigadas a se deslocar internamente, então mais de 45 milhões de pessoas estão nessa situação atualmente, então nós temos ali refugiados internos, o próprio Brasil tem um caso muito significativo, que é de Belo Monte, por exemplo, a população que teve que sair por conta da construção da usina hidrelétrica ali na Amazônia, no centro da Amazônia, também são considerados, então, refugiados internos, porque eles foram, de alguma forma, obrigados a sair dos seus lugares, enfim, das suas vidas, das suas cidades, assim como a população indígena, por exemplo. Além disso, além desses dados, eu trouxe aqui também uma outra questão, que é, apesar da dificuldade de mensurar aqui o número de mortes nessa situação de deslocamento, a ONU publicou em 2019 um relatório que estima a morte de 2.275 pessoas que tentaram cruzar o Mediterrâneo em 2018, ou seja, foram quase 6 pessoas por dia que morreram ao tentarem fazer a passagem pelo mar Mediterrâneo. Além disso, isso em 2018. Além disso, a própria ONU, em um outro estudo, em um outro relatório, ela afirma que, entre 2014 e 2018, 1.600 crianças morreram ou desapareceram durante algum tipo de deslocamento, seja ele interno ou não, um deslocamento de grupo de pessoas, ou seja, durante esse período de 4 anos, praticamente uma criança morreu por dia durante essa tentativa de atravessar fronteiras ou fazer algum tipo de mobilização, de mobilidade interna dentro de um determinado país junto com seus parentes. Bom, dentro dessas milhares de mortes que envolvem, então, pessoas em deslocamento, existem algumas que apresentam um potencial para causar comoção, mesmo que momentânea, em parte, digamos, da população ilustrada do planeta, ilustrada que é no sentido de pessoas alfabetizadas e que têm acesso, um acesso relativamente fácil à informação, não é? Então, geralmente, são essas pessoas que acabam, de alguma forma, se comovendo por alguns desses casos que chegam até a mídia. Bom, essa dimensão trágica da imigração contemporânea, que desencadeia esse tipo de paixão, da comoção, vem à tona de tempos e tempos e os meios de comunicação nos fazem lembrar da situação precária, para dizer o mínimo, de parcela da população mundial. Esse foi o caso, por exemplo, da foto do menino sírio, o Aylan Kurdi, que é uma foto que ficou muito famosa em 2015. Eu peço desculpas pela, digamos, crueza que essa imagem apresenta, não é? Mas essa imagem, de fato, chocou o mundo naquele momento e produziu uma série de outros discursos visuais e verbais para chamar a atenção dos refugiados no mundo. Mas como todo impacto perde sua força ao longo do tempo e, de certa forma, ele se correlaciona também à diminuição da nossa comoção em situações como essa, nada aconteceu efetivamente para melhorar as condições dos refugiados, não é? Pelo contrário, temos observado apenas um maior recrudescimento das políticas de exclusão de imigrantes e de expulsão de refugiados em vários países do mundo. Um exemplo significativo ocorreu há duas semanas, quando o New York Times publicou uma reportagem que acusa o governo grego de secretamente colocar mais de mil refugiados em botes infláveis que foram deixados ali à deriva no mar Mediterrâneo e, consequentemente, deixando essas pessoas ali à sua própria sorte, não é? Então, no entanto, uma notícia como essa da Grécia não chega a causar tanta comoção e indignação como ocorrera no caso do Aylan Kurdi ou como o acontecimento que vamos examinar hoje, não é? Estamos aqui, particularmente, nos referindo à morte de Oscar Alberto Martínez Ramírez e de sua filha, a ente Valéria Martínez Ávalos, que na época do acidente tinha ali um ano e onze meses. eles morreram afogados ali no dia 23 de junho de 2009 e eles tentavam naquele momento, ambos, pai e filha, atravessar o Rio Grande, que faz fronteira entre o México e os Estados Unidos. Eu vou contar um pouquinho aqui a história de como aconteceu a partir dessas reportagens que eu examinei. Bom, cansados de viver com pouco em uma região violenta em Alta Vista, região periférica de São Salvador, capital de El Salvador, onde eles vieram, ele, o Oscar, a sua esposa que não morreu nessa travessia, ela não chegou a tentar atravessar o Rio e a filha deles viajaram até a cidade de Tapachulas, na região de Chiapas, para tentar obter um visto humanitário para entrar regularmente nos Estados Unidos, até porque a situação deles em El Salvador também era bastante precária, vivendo num bairro periférico, que é dominado por gangues, então eles tentaram, digamos, entrar nos Estados Unidos por meio dessa, digamos, de maneira regular. Então, depois de dois meses de recusas, eles decidem ir até o estado de Tamaulipas para tentar atravessar o Rio Grande. Então, Oscar, em uma das versões da história, porque há mais de uma, na verdade, conseguiu levar sua filha nas costas até a outra margem do rio e quando ele estava voltando para buscar a esposa, sua filha se jogou novamente na água atrás dele. Ele voltou, então, para salvá-la, mas ambos acabaram sendo tragados pela correnteza do rio e seus corpos só foram encontrados dois dias depois. A fotografia de seus corpos foi publicada em um jornal local e, a partir daí, houve uma comoção generalizada e inúmeros veículos de comunicação publicaram, então, reportagens sobre a imagem e sua repercussão, tanto para a própria família, já que a mulher morreu, mas também as reportagens usaram essa estratégia para chamar a atenção da situação dos imigrantes em geral. Então, elas ultrapassaram, digamos, essa tragédia pessoal, familiar, para chamar a atenção também de uma situação bastante precária dos imigrantes e refugiados neste momento e até hoje, na verdade. Basicamente, é assim que a história desse casal acaba se, digamos, estruturando. Selecionamos, então, seis reportagens que foram publicadas pelo site da Deutsche Welle em português, BBC também em português e El País também em português e dos portais brasileiros, G1, Folha, São Paulo e Estado de São Paulo. Todas as reportagens selecionadas foram publicadas no mesmo dia, 26 de junho de 2019, fez um pouco mais de um ano do ocorrido e elas trazem ali a organização básica dessa história, que eu trouxe aqui só um resumo do que aparece no site da BBC. Então, fazendo uma rápida análise narrativa, observamos a seguinte estrutura. A família era um sujeito da FALP que buscava por meio do seu fazer entrar em conjunção com um objeto de valor caro a alguns sujeitos nessa situação, ir para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor e mais confortável em outro país, por meio de um trabalho relativamente justo, que ele pagasse um salário digno para os padrões dos imigrantes. Ao tentar entrar em conjunção com esse objeto de valor, esse objeto de valor em que o fazer se refere no nível discursivo ao ato de atravessar o Rio Anado, já que do outro lado do Rio estava já o território norte-americano, entrou em cena o que Landovski chama de um actante joker, que é o responsável pela imprevisibilidade dos programas narrativos e, consequentemente, pelo aumento do risco em uma determinada ação ou interação. Assim, este actante na joker fez com que o sujeito perdesse sua organização modal de sujeito competente e entrasse inesperadamente em outro programa narrativo no qual estava em jogo a junção com a vida, objeto de valor, com o qual faz disjunção no momento em que está no Rio. Bom, essa seria somente mais uma tragédia local, por mais terrível que seja dizer isso, se não fosse a publicação então da foto que passou a estampar milhares de jornais espalhados pelo mundo. A própria fotógrafa, a Julia Leduc, que é uma repórter mexicana, disse que a imagem dos corpos de pai e filha a sensibilizou mais do que outras fotos trágicas que ela já estava acostumada a tirar ali mesmo na região. Tanto que, na semana em que o pai e filha morreram, a Oscar e a Valéria morreram, uma mãe com mais três crianças também foram tentar atravessar ali o deserto numa outra região da fronteira e também não conseguiram chegar até o seu destino. Bom, então, o acidente, ou melhor, desculpa, aqui podemos, então, diferenciar desde já as noções de acidente e de acontecimento, apesar de termos uma tendência a aproximá-las. O acidente, nesse caso, está ligado aqui uma narratividade construída nas reportagens enquanto o acontecimento em termos zilberberguianos foi o resultado dessa imagem veiculada inicialmente no jornal local que posteriormente repercutiu e impactou a pessoa por meio de outras publicações e com isso causou ali uma comoção generalizada. Bom, quando tragédias são discursivizadas, e aí poderíamos enumerar várias situações brasileiras até internacionais, enfim, como a explosão que houve em Beirute, por exemplo, os meios de comunicação podem evitar apresentar alguns elementos de maior impacto. Um exemplo que me veio agora sem a mente é, por exemplo, o acidente dos mamonas assassinas. Na época, nenhum jornal publicou fotos explícitas do acidente, apesar de elas terem sido vazadas na internet. No entanto, há episódios em que os enunciadores escolhem explicitar, com uma certa crueza, eu diria, imagens que sintetizam a dimensão trágica do ocorrido. Então, nós temos aqui também que foi a foto publicada na BBC, mas que aparece em todas as reportagens, que é justamente a foto do Oscar e da Valéria que, de maneira como os corpos foram encontrados. os dois estão ali com o rosto na água, a menina dentro da camiseta do pai, e aqui não dá para ver direito, mas uma questão que chamou muita atenção na foto é que a menina estava com o braço atravessado no pescoço do pai, estava, digamos, abraçando o pai no momento. Agora, nos questionamos, não é assim, por que essa imagem ela causa ou causou comoção de um modo geral? Porque, afinal de contas, não temos nenhum tipo de parentesco com eles, mas ainda assim sentimos algo por essas mortes. Entendemos, talvez, que não haja aqui na imagem apenas uma significação que vem somente do que observamos. Elas fazem sentido, e aí eu recorro de novo ao Landowski, elas fazem sentido enquanto uma experiência estésica disfórica, obviamente porque reconhecemos os traços da morte, mas parece que a questão gestual, que aqui ficou ruim, acabei escolhendo mal a imagem, mas a questão gestual apresenta um papel fundamental para a produção da comoção, por que? Culturalmente, entendemos que há nesse gesto um sentimento de proteção, carinho ou cuidado no abraço de um pai em relação à sua filha. Além disso, culturalmente, também pensamos que a morte de uma criança é uma espécie de potencialidade que não se cumpre, de que a injustiça no mundo poderia ser menor, enfim, sentidos e paixões que são acionados quando, por exemplo, voltamos ao caso de outras mortes de crianças, como é o caso de Agatha Félix ou de Marcos Vinícius, entre tantos casos de crianças e adolescentes negros mortos pela polícia ou por balas perdidas no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. mas voltando para o caso de Oscar e Valéria, a imagem da criança dentro da camiseta de seu pai com seu braço segurando o pescoço dele parece de alguma forma remeter, então, a um último gesto em busca de proteção, mas é também em seus traços formais identificáveis um gesto que remete aos afetos familiares, ao gesto banal de carinho ou de cuidado e que, digamos, é potencializado também nesses tempos de isolamento social. Além disso, penso que o fato de não vermos os rostos mas identificarmos seus corpos de alguma forma faz com que projetemos como enunciatários parentes, maridos, filhas, netas, etc. em um movimento que Landowski nomeia de fazer sentido que se diferencia do ter significação dos objetos no mundo, uma vez que fazer sentido é uma espécie de dialética entre sujeito e objeto, sobretudo objeto sensível, em que, então, como sujeitos ativos e responsáveis, projetamos determinados sentidos e significações no momento mesmo da interação com esse objeto. Bom, esse fazer sentido já é uma etapa subsequente ao que entendemos ser esse acontecimento, nos termos mesmo de Zilberbergen que somos apreendidos e perdemos o estatuto ilusório de sermos donos de si mesmos, pois somos apassivados pela imagem que choca e em seguida comove e onde entra a questão do fazer o sentido e que, como veremos, pode causar também uma espécie de indignação por conta dessas desigualdades no mundo. Em outras palavras, somos afetados pelo acontecimento fotográfico e as reportagens vão elaborar com algumas diferenças essas etapas do choque, da comoção e da revolta de um modo geral. claro que algumas mais, outras menos. Passando aqui para uma outra questão, depois dessa da imagem, até para a gente dar um respiro aqui, eu queria comentar um pouco sobre esses diferentes títulos que as reportagens publicaram. Eu queria que isso comece a começar com a imagem, porque a fotografia é, digamos, o ponto de partida das reportagens, em maior ou menor grau, mas se a gente olhar agora para a organização verbal, digamos assim, gostaria de fazer aqui uma rápida comparação dos títulos para discutirmos algumas questões que elas parecem nos trazer. Então eu tenho aqui os seis títulos, eu tenho a trágica história por trás da foto de pai e filha afogados ao tentar cruzar a fronteira dos Estados Unidos, foi publicado pela BBC, pai e filha salvadorenhos morrem afogados em travessia para os Estados Unidos e foto que provoca comoção no G1, pai e filha afogados no Rio Grande deixaram El Salvador pelo sonho de comprar uma casa estadão, foto de pai e filha afogados na fronteira dos Estados Unidos gera comoção e uso político da Folha de São Paulo, foto de um pai e sua filha afogados na fronteira mexicana ilustra drama migratório no país e foto de pai e filha afogados na fronteira dos Estados Unidos simboliza drama de imigrantes da Deutsche Welle. Bom, percebemos aqui que quatro títulos mencionam a foto como desencadeador de comoção ou representante do drama da situação imigratória. Três títulos têm a foto como foco, já que aparecem como a primeira informação do título. Estadão e G1 têm uma estrutura semelhante com o foco no fato, entre aspas, no fato mesmo, que seria o mais importante, digamos, desse ponto de vista. enquanto que a BBC prefere dar destaque inicial à história, digamos, pessoal desenvolvidos para em seguida mencionar o acontecimento ocorrido. Em relação a esse ponto de vista, podemos pensar, então, em uma ordem, digamos, de prioridade para cada um desses títulos, para esses agrupamentos de títulos, da história que antecede o acidente, no caso da BBC, o fato em si, o afogamento, como é o Estadão e G1, e a foto que causa como são e representam um drama mais geral dos imigrantes. Além dessa organização que poderia ser considerada temporal, por exemplo, nós podemos observar que existem, pelo menos, dois estilos distintos de já se relacionar logo de partida com o acontecimento. O primeiro, que eu chamo, digamos, provisoriamente de semiótico, ele explicita o modo como nos relacionamos com o mundo, pelo menos como a própria semiótica defende, que é por meio de linguagens e discursos, sem entrar no mérito aqui das distinções conceituais desses dois conceitos. O outro, que é mais comum, digamos assim, substitui um efeito pelo outro. Ao invés de destacar a nossa relação com o mundo mediado pelas linguagens, os títulos voltam a um efeito de abordagem factual, como se fosse possível ter acesso direto ao ocorrido, ou pelo menos atenuando o estatuto discursivo do próprio acontecimento. Então, é como se o fato em si, digamos, se reportasse em termos de significação. Isso, de alguma forma, vai ter também repercussão na organização sincrética das reportagens. Então, eu gostaria aqui já de passar a uma outra questão, mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre, enfim, umas duas palavras sobre sincretismo, que eu não trago nenhuma novidade aqui, mas só para situar aqui mais ou menos onde nós estamos no trabalho. Então, no dicionário de semiótica 1, Gremas e Curtês fazem uma distinção entre um sincretismo que subsume categorias em diferentes níveis do percurso gerativo do sentido, ou seja, um ator discursivo que sincretiza duas funções narrativas, por exemplo, na sujeito do fazer, sujeito de estado, ou também em funções narrativas que ocorrem no mesmo nível, como, por exemplo, uma neutralização entre a oposição de espaço e tempo. E esse exemplo aqui eu roubei, entre aspas, do texto do Fiorin publicado no livro organizado pela professora Ana Cláudia e professora Lúcia Teixeira. Gremas e Curtês também mencionam um sincretismo mais amplo como uma semiótica que articula diferentes linguagens de manifestação e é essa que nós estamos tratando aqui hoje. Então, um filme, uma ópera são, por exemplo, linguagens sincréticas porque usam simultaneamente várias linguagens identificáveis em sua manifestação, verbal, gestual, musical, etc. Jean-Marie Floss, já no dicionário semiótica 2, fala de uma diversidade de substâncias da expressão que estão, então, em conformidade com uma única forma que vai organizar essas substâncias manifestadas. Apesar de sua proposta que pensa, entre outras coisas, em uma sociosemiótica que estudasse as atitudes adotadas por uma sociedade em relação às linguagens e signos ou ainda aos tipos de comunicação que o sincretismo mobiliza, Floss reconhece a falta de um consenso sobre os critérios para identificar e definir uma semiótica sincrética. Ele vai mostrar várias possibilidades. Assim, o exame do sincretismo ainda é um grande desafio em termos epistemológicos para se chegar a uma metodologia geral que possa compreender essa forma que vai, então, organizar um discurso que mobiliza diferentes linguagens, que manifesta diferentes linguagens simultaneamente, mas mantém-se, digamos, como uma totalidade, apesar dessa diversidade. Creio que, entre nós, quem melhor apresentou aqui um encaminhamento para análise de textos sincréticos, ao menos, em um tipo próximo do texto que eu estou aqui tentando analisar, não é? Foi a nossa amiga Regina Gomes, da UFRJ. Então, em um texto publicado em 2009, nesse livro que eu já mencionei, não é? organizado pela Ana Cláudia de Oliveira e pela Lúcia Teixeira, Regina Gomes retoma as propostas de Flosch e desenvolve aqui operações a respeito do sincretismo tanto do plano do conteúdo como do plano da expressão, a partir justamente da ideia de que o sincretismo deve ser encarado como uma totalidade produzida pela enunciação independente da variedade de linguagens manifestadas. Nesse texto, que todos conhecem bem, Regina Gomes afirma que a imagem tem uma tendência a desestabilizar os sentidos, não é? Enquanto que a linguagem verbal, ela vai ter uma tendência, ela vai apresentar uma tendência contrária, ou seja, a destabilizar os sentidos e até mesmo limitar as significações de uma imagem, por exemplo. É nesse sentido que, digamos, eu gostaria de observar aqui como uma imagem que vai, como eu já falei, produzir acontecimento, enquanto o texto verbal procura, digamos, estrategicamente atenuar em maior ou menor grau os impactos de tal imagem para o seu enunciatário. Então, eu vou mostrar aqui as... passar rapidamente pelas reportagens só para vocês verem. Vocês estão vendo aqui a imagem das páginas? sim. Alexandre, eu vou quebrar um pouco o protocolo para te fazer um pedido que é desejo de geral. As pessoas querem talvez te ver mais, porque assim, em alguns momentos ficam aflitos que... Bom, querem te ver, querem te ver e eu sei que é difícil, né? Bom, transmitir. tá ótimo, obrigado. Tá jóia, Jean. Bom, nós observamos aqui, por exemplo, deixa eu só começar aqui por essa reportagem aqui da BBC, porque, enfim, é a linguagem sincrática, né? Então, a gente tem que ir mostrando os exemplos aqui. mas a ideia aqui é que existem diferentes maneiras e que as reportagens vão, então, organizar suas estratégias sincréticas, ou seja, elas vão, por exemplo, apresentar essa foto do corpo, do pai, dos corpos, do pai e da filha, em diferentes momentos do texto, né? Então, por exemplo, aqui na BBC, ela começa com um título e ela vem e apresenta uma outra foto antes, que é uma da equipe de resgate, não é? Mas ela já informa aqui que existe, digamos, essa tragédia, digamos assim. E aí ele vem, entra aqui na questão do texto, não é? Existem uns links aqui que as reportagens também vão mostrando e aí a BBC, digamos, apresenta um aviso aqui para o seu enunciatário, né? Esse enunciador da BBC apresenta, então, um alerta, que é um aviso, então, sobre a imagem que é forte, digamos assim. E aí eles vão, enfim, continua o texto, tem uma estatística sobre as mortes aqui da fronteira, e aí depois eu vou falando um pouquinho mais, porque os textos vão se organizando em blocos aqui temáticos, não é? imparcionais, até que chega finalmente então a imagem, que foi aquela que eu mostrei para vocês, não é? Então, esta é uma estratégia, no meu entendimento, que a BBC faz para, digamos, preparar o seu enunciatário para o impacto que essa imagem causa, digamos assim, não é? seja a imagem, você já está mais ou menos preparado para o que vem, não é? Apesar de que a imagem ela sempre vai ser impactante por mais detalhes que uma descrição verbal apresente. Então, esta é uma estratégia. O Estadão, ela é um pouco diferente, porque ele vem também com título, vem com link, aí vem já, digamos, antecipando um pouco o que ele vai mostrar, tem aqui o link com a foto de um outro caso, que foi de um bebê morto em Mianmar, e Mianmar já é uma outra questão também bastante grave em relação aos refugiados, que conta com questões étnicas e religiosas, mas aí aqui vem um aviso e logo em seguida já tem aqui a imagem da foto, que também é uma imagem num outro ângulo aqui. Aí aqui já dá para ver bem, digamos, o braço, enfim, da Valéria aqui em torno do pescoço do seu pai. E aí depois eles continuam com a narrativa e eles vão trazer aqui outros elementos energéticos, como a esposa, né, do Oscar, e aqui a mãe da Valéria, também já com a polícia aqui mostrando onde foi que aconteceu o acidente. Depois tem aqui imagem também que acentua, digamos, esse caráter passional que as reportagens também vão modulando, não é? Que tem a ver, que aí no caso aqui é a mãe do Oscar, né, a avó da Valéria, e mostrando aqui uma foto da família toda reunida, né, que são jovens, muito jovens os pais também. Então já tem a mãe aqui também chorando e ela vai contando um pouco sobre que ela não queria que eles fossem, que achava que era perigoso e tudo mais. Tem mais estatísticas, não é? E por aí vai. E o Estadão, depois eu vou retomar aí, isso, o Estadão, assim como o G1, apresenta, digamos, esse excesso, digamos, de diversidade sincrética aqui nas linguagens, porque aí eles vão também, o Estadão vai trazer um vídeo que não é do Estadão, é da AFP, da agência France Press, e que tem aqui, então, um Twitter do Trump, que até aparece traduzido lá na reportagem da Folha. Volta para essa questão aqui do Aylan, Kurd, apresentando a foto também, que já causam outro impacto, e depois mais um vídeo da AFP aqui falando, então, sobre a situação dos imigrantes em geral, não é? E aí fecha com, digamos, uma questão sobre a política imigratória dos Estados Unidos, Coisa que, aspecto que as reportagens fazem para, digamos, politizar a tragédia aqui, mostrando que existe uma relação direta entre essa tentativa de atravessar o Rio Grande, dessa maneira, digamos, tresloucada, bastante arriscada, não é? Por conta dessa política imigratória dos Estados Unidos, e também por conta de movimentos que o presidente mexicano fez para agradar um pouco o Trump, que foi justamente de tentar evitar as pessoas, prendendo pessoas que tentavam atravessar a fronteira irregularmente, não é? Então, digamos, o Estadão também vai apresentar, então, essa, digamos, uma outra estratégia, Ele representa aqui, digamos, não é logo no começo, mas é um pouquinho assim, digamos, no primeiro terço aqui do espaço, não é? Da reportagem. A Folha de São Paulo, ela também vai apresentar um aspecto um pouco distinto, não é? Digamos, ela já começa aqui falando sobre a comoção geral, não é? Que antes mesmo de mencionar, de descrever um pouco mais o que aconteceu, e aqui ela vai fazer, digamos, uma outra estratégia, que é de alertar aqui que a imagem, ela é muito forte e ela vai dar essa opção do enunciatário de ver a foto ou não, né? Então, a pessoa vai escolher a mesma foto que aparece na BC e acho que é a única que de fato a Folha mostra, mas de qualquer forma, assim, ela dá um alerta e deixa, então, na mão do seu enunciatário decidir se eles querem ou não observar essa imagem. Bom, aqui você tem uma série de propagandas, não é? E aí você tem que eu deixei de lado essas questões aqui, mas que também fazem parte, digamos, dessa experiência de leitura, não é? Porque justamente não é o meu objetivo falar sobre uma experiência de leitura, mas sim de examinar a organização sincrética. Então, enfim, ele vai também um pouco por essa linha mais política, digamos assim, que é justamente de mostrar vários depoimentos de autoridades, como, por exemplo, o Papa, aqui o presidente da Acnur, enfim, o presidente de El Salvador, do México, o Patas, não é? Em oposição ao Trump, o próprio Trump vai aparecer aqui também. Então, você tem, digamos, uma imagem aqui que vai também mostrando a situação dos imigrantes aqui e a situação também dessa nova política imigratória do México, não é? Que vai ali em consonância com a política imigratória norte-americana dos tempos Trump, da era Trump. Então, tem aqui imagens, enfim, mostrando essa precariedade dos pessoas que tentam imigrar, não é? Enfim, de várias maneiras. E aí, você volta para essa questão, digamos, política, mas de tentativas de atravessar ali a fronteira. E, enfim, aqui que vem o depoimento do Trump e aí, meio que se encerra aqui, digamos, com um caráter mais passional, não é? Já me adiantando um pouco, esse caráter passional, ele ocorre, sobretudo, por meio dos depoimentos e principalmente por meio dos depoimentos da mãe, do Oscar, da avó, da Valéria, e da repórter, a Julia Leduc, que foi quem tirou a foto, então, publicou no jornal. A estratégia completamente diferente aparece aqui, tanto no El País como no Deutsche Welle, porque eles já, digamos, apresentam, digamos, coice, que é essa imagem, logo no início, aqui, não dá nem tempo das pessoas decidirem se elas querem ou não ver, não é? Mas elas já apresentam de imediato a imagem e é interessante que você tem aqui, obviamente, uns links também com a reportagem, com, digamos, um artigo opinativo e um outro falando sobre a questão mais geral dos refugiados, dos imigrantes, mas, de um modo geral, a reportagem, tanto do El País como do Deutsche Welle, são reportagens mais curtas, que não trazem mais nenhum outro componente visual, digamos, para compor aqui o texto, então há um predomínio muito evidente do verbal em relação ao visual, então são reportagens, digamos, que já tem uma tendência a rapidamente tentar estabilizar aqui esses sentidos por meio de um discurso mais, cujo efeito de sentido é o da objetividade, de um modo geral, até porque eles trazem poucas lebreagens enunciativas, de segundo grau, em geral, lebreagens enuncivas aqui que vão sendo responsáveis pelo desenvolvimento do texto, sobretudo, o Deutsche Welle que apresenta, então, digamos, somente um momento em que a fala é dada ali, atribuída ao presidente do México, o obreiro. Então, aqui você tem também da mesma forma a foto aqui já muito no começo, antes mesmo, antecedendo o mesmo texto, não é? E aí você vai, digamos, atenuando esse impacto por meio de um discurso mais racional que vai explicando, digamos, tanto a questão pessoal, da família, as motivações, como também a, digamos, a situação dos imigrantes em decorrência da política imigratória norte-americana e da nova política imigratória do México. E aqui nós temos, digamos, uma estratégia um pouco diferente no G1 que vai, de alguma forma, apresentar aqui um alerta, digamos, mais cuidadoso porque ela vai ocupar, digamos, um espaço que seria de uma foto inicialmente, não é? Então, ele tem aqui a tensão, imagens fortes e logo em seguida, depois da propaganda do Itaú, aí nós temos aqui uma outra imagem também, então, dos corpos aqui impactando, também dá para ver num outro ângulo, diferente dos demais, e aí ela vai seguir um pouco na mesma atuada como do Estadão, sobretudo, não é? Que é o dia oscilando entre explicações sobre, digamos, essa narrativa familiar, depois passando para questões passionais, não é? Com depoimento da mãe, depois volta para a questão, digamos, mais social e política da situação dos imigrantes, não é? E também de questões políticas. E aí, a G1 traz, então, uma imagem que é, que nenhuma outra das reportagens traz, trazem, que é justamente aqui fotos da família, Fotos que a própria mãe do Oscar apresentou para a imprensa quando ela, enfim, foi entrevistada, não é? então, ela vai acentuar, digamos, essa dimensão passional, não é? E acentuar esse lado da tragédia, digamos, pessoal, não é? Familiar que ocorreu, não é? Então, aqui ele acentua de um lado essa tragédia familiar e, digamos, atenua, por outro lado, faz esquecer momentaneamente a dimensão social também dessa tragédia, não é? Enfim, da questão dos imigrantes e da questão política também. Aí ele continua, enfim, ah, esqueci de falar, A esposa, não, eu falei, na verdade, né? A Tânia, a Tânia, que era a esposa e a mãe, ela sobreviveu, aí vamos ter aqui, digamos, um outro, uma outra questão que aí é muito particular do G1, que eles trazem aqui uma reportagem do próprio, da própria Globo News, não é? Então, o que há aqui, digamos, é uma espécie de repetição, não é? De uma reiteração dos sentidos, mas feito numa outra linguagem, o que também, digamos, cria ali uma outra dificuldade de análise, não é? Porque a reportagem, ela não está isolada, ela está ali no meio de uma reportagem de um portal próprio e que vai, então, gerar por um lado, no plano do conteúdo, é somente, digamos, uma repetição, digamos assim, não é? enquanto que, na verdade, para o plano da expressão, ela vai criar ali um certo incômodo na análise, no sentido em que, como o Fiorin falou ali, citando, acho que uma fala do Vicente em um evento, do Antônio Vicente, em que ele diz que ele propõe, na verdade, que as linguagens sincréticas se organizam por um lado temporalmente e por outro espacialmente. Acho que no caso dessas notícias dos sites, sites de notícias, nós temos aqui uma organização que é claramente espacial, nós temos aqui, digamos, acima, abaixo, essa verticalidade que é um pouco similar, digamos, que deriva, que depende, digamos, da linearidade aqui da escrita também, mas aí quando surge justamente uma reportagem audiovisual, uma reportagem televisiva, nós vamos ter aqui então a entrada de uma outra linguagem que é basicamente temporal, que vai então aí causar um curto-circuito aqui dentro dessa estratégia. Com isso também eu entendo que, por outro lado, você faz com que então esse enunciatário fique mais tempo, digamos, no site, assim como no aqui do Estadão, quando também tem vídeos, isso também é uma estratégia para você então manter de certa forma esse enunciatário por mais tempo aqui na página, seguindo com o desciframento, com a interpretação das informações. O G1 também faz aqui uma associação bastante forte com o caso do menino do Alan, do Alan, do Alan Kurt, também mostra aqui essa foto também que, enfim, encostou com o mundo e aí ele vai para a questão mais social, falando então sobre essa situação dos imigrantes na fronteira ali entre o México e os Estados Unidos, não é? Fala sobre a caravana que também atravessou ali a América Central, não é? Com mais de duas mil pessoas, mais de duas mil imigrantes, duas mil pessoas que tentavam chegar até os Estados Unidos. E por fim, ela encerra também com essa ajuda emergencial aqui que o México votou, que a Câmara dos Representantes votou, melhor, que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos votou para auxiliar o México. E aí tem também mais uma reportagem aqui do audiovisual. E por fim, aqui uma imagem também dessa caravana que eu havia mencionado em 2018 que acho que começou em Honduras. Bom, além dessas questões, eu fui falando aqui, eu já meio que estou pulando o que eu tinha um pouco aqui para também mencionar. Já tentando... Nossa, passa muito rápido, não é, gente? Apesar de tudo, eu achava que eu ia fazer tudo em meia hora, já estou quase estourando o meu tempo. Eu já falei aqui, mas deixa eu só retomar e aí assim, como eu falei para vocês, você vai ter então ali nessa gestão, digamos assim, da linguagem sincrética, momentos então que você vai, que vamos observar ali uma acentuação das questões passionais ali, não é, enfim, sobretudo por meio da mãe, do Oscar, como eu disse. Mas aí, aqui no G1, tem um aspecto que me chamou muito a atenção e que talvez eu entendo também como um índice passional desse enunciador porque justamente ele começa o texto, digamos, com essa debreagem enunciada e até de uma maneira bastante generalizada, não é, não há aqui um processo de iconização verbal, não é, com o nome das pessoas envolvidas nesse acidente, mas ele fala assim, então, o imigrante salvadoreio e sua filha de quase dois anos morreram afogados enquanto atravessavam o Rio Grande na cidade de Matamoros, no estado mexicano de Itamaulipas. Eles tentavam chegar à cidade texana de Brownsville. Os corpos foram encontrados na segunda-feira, 24, no lado mexicano da fronteira. As fotos que mostram a criança com o bracinho apoiado no pescoço do pai provocaram forte comoção no país. De todas as reportagens, só o G1 vai mencionar, digamos, esta palavra, bracinho, não é, que de alguma forma parece ali revelar algum tipo de afetividade fazendo parte deste enunciador. E aí depois ele continua com uma fala aqui da mãe do Oscar. Ao mesmo tempo, como eu já falei para vocês, nós temos aqui já esses componentes da foto do Estadão, a foto do G1 e a foto do Estadão também que vão, digamos, reforçar imageticamente essa dimensão passional da, enfim, de uma tristeza, mas de um lamento sobretudo, não é, em relação ao ocorrido. E também por meio desse verbal, não é, como no caso aqui do irmão do Oscar, não é, então, se os familiares de alguma forma eles aparecem como, digamos, fazendo, tendo esse papel passional de desencadear ali essa paixão não só da comoção, mas, digamos, de um lamento mesmo, de uma resignação, digamos assim, em relação ao ocorrido. Bom, aqui também já tem, como eu falei para vocês, aqui no final tem esse depoimento da jornalista da Chicana, que tirou a foto, enfim, aqui também é um componente passional forte, é como a Folha de São Paulo encerra, não é, enquanto que, como eu falei para vocês, o Ativele vai ter, digamos, então, esse efeito muito mais objetivante, de um efeito de objetividade ali, que não vai dar muito espaço, então, para essa, para uma configuração passional ali, para tentar, digamos, também, comover um pouco mais o seu enunciatário, não é, que é diferente, por exemplo, da Folha de São Paulo, que vai, digamos, reforçar isso em relação à fala do Papa, por exemplo. Em relação à questão política, digamos assim, a Folha de São Paulo é o que apresenta um aspecto mais marcado desse desenvolvimento, porque ele vai, justamente, trazer ali, como eu já mostrei para vocês, essas vozes, digamos assim, dos opositores ao presidente Trump. Eu não falei de Bolsonaro aqui hoje, ainda bem, mas acabei falando de alguma forma também de um presidente bem ruim. Então, por fim, tem também, dentro dessas vozes que aparecem nas reportagens, bom, aqui tem a fala do próprio Trump, e aqui ele parece uma pessoa bastante humana, apesar de ele criticar os democratas aqui, e atribuir aos democratas a culpa por essa política imigratória que é dele, na verdade, não é? Mas, de qualquer forma, ele diz aqui no final que, enfim, odeia a foto e pai, provavelmente era um tipo fantástico. Nós temos também que as reportagens trazem algumas vozes, como no caso do Estadão, que é de pessoas que, enfim, agentes sociais, foi como eu chamei aqui para falar um pouco sobre essa, digamos, essa espécie de sanção. Então, só para eu já ir mais ou menos encaminhada, deixa eu sair agora daqui e voltar, então, para, só já encaminhar aqui o meu para a apresentação, compartilhamento de tela. Eu só vou, então, aqui, finalizar a minha fala, porque eu já estou no meu limite, não é? No geral, as reportagens apresentam diferentes estratégias de sincretização, não é? Aquelas mais simples, ou seja, páginas dotadas de apenas duas linguagens, de manifestação, ou seja, o verbal e o magético, e cuja predominância quantitativa é dada ao verbal, como parece ser o caso do El Paris e do Deutsch-Verdin. Nesses casos, os efeitos passionais, eles são menores ou estão inexistentes, e as reportagens passam do choque da imagem à explicação mais racional, entre aspas, do ocorrido, de modo muito rápido. Outras reportagens apresentam uma característica que vai então intercalar um número maior de temas na linguagem verbal do que em imagens, ou também, digamos, uma quantidade ali mais ou menos parecida, mas, digamos, entrando ali num fluxo temático que vai alternando, assim, de maneira muito rápida, questões passionais, questões sociais e questões políticas e também as questões temáticas ligadas à tragédia familiar. Nesse caso, pode haver, então, reiterações ou continuidades temáticas, como é o caso da Folha, ou como uma maneira de preparar o enunciatário para o impacto da imagem, como foi visto na reportagem da BBC. Então, isso é, digamos, de uma maneira um pouco mais bem distribuída, digamos assim, dentre as diferentes linguagens. Por fim, vemos reportagens com uma quantidade maior de linguagens manifestadas, como é o caso do Estadão e do G1. Nesse caso, temos a linguagem verbal, a imagética e também, digamos, reportagens audiovisuais que vão englobar todas essas outras linguagens. Como eu já adiantei, eu confesso que preciso ainda pensar um pouco melhor sobre isso, mas aí eu me recuerdo, então, desse texto do Fiorin, que está no livro da Ana Cláudia e da Lúcia, ele vai mencionar então essa proposta do Antônio Vicente, que talvez seja bastante interessante para se pensar nesse tipo de texto que eu apresentei aqui hoje. Talvez, no caso dessas reportagens, que se trata justamente de uma linguagem sincrética orientada pelo espaço, como eu disse para vocês, nós vamos ter então essa entrada do audiovisual que vai, digamos, deslocar ali a linguagem manifestada, talvez a gente possa pensar numa debreagem também de segundo grau ali, mas ainda assim a questão da expressão acaba não sendo bem resolvida com isso. De todo modo, é uma questão ainda ser calmamente pensada. Para encerrar, eu gostaria só de pensar aqui com vocês sobre uma última questão em relação à imagem, que foi, digamos, a responsável por produzir tudo o que foi relatado nas reportagens e que tentamos aqui analisar. Talvez uma maneira interessante de voltar, de tratar essa questão da imagem seja voltarmos para os regimes de visibilidade do Landowski para se pensar então até que ponto é válida a publicação de uma imagem como a que vimos hoje, que vai auxiliar entre um não querer ver e o dever ver do ponto de vista do desencadeamento de uma discussão política, ou seja, da transformação de uma pauta que começa como uma tragédia individual, familiar, passa por uma questão social com a sua sensibilização, com a sua passionalização e em seguida chega uma discussão política. Enfim, creio que a partir deste ponto poderíamos então talvez ir em conjugação com esses regimes de visibilidade, pensando em outras modalidades que podem aparecer ali para se associar ao ver, poderíamos pensar então em uma espécie de ética da imagem que nos levaria talvez, possivelmente, para uma discussão sobre a ética da significação, ou seja, até que ponto devemos ou não elaborar ou reelaborar certas significações existentes no mundo. Mas, de qualquer forma, isso vai ficar para um outro encontro. Muito obrigado pela atenção de todos e pela paciência aqui nessa situação de isolamento social. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Alexandre, bom, somos nós e agradecemos realmente por essa exposição bastante densa, bastante impactante em relação às questões que você discute e, por outro lado, muito pertinente no modo como você caracteriza o fazer de cada veículo, a narrativa que é construída por cada veículo. Quem está nos assistindo, desde o começo eu tinha dito que é a nossa primeira transmissão e, assim, eu fiquei um pouco, eu confesso, agoniado e o pessoal do meu que queria te olhar enquanto você fala. E aí eu fiquei pensando que para uma conferência sobre sincretismo isso é muito interessante a gente pensar o que é uma linguagem sincrética desincretizada ou não desincretizada mas neutralizada em uma das suas bandas. É verdade. depois a gente vai conversar sobre isso com o Vagana e fora daqui mas o que eu achei finalmente é que o conjunto fica muito interessante porque as imagens eram tão contundentes que eu não imagino a cara que a gente faz quando vê essas imagens. Então, nos permite uma imersão muito grande no tipo de problema que você trouxe. Eu vou te colocar uma questão e depois a gente tinha combinado entre os professores e os pós-docs do grupo e os pós-docs professores que nós faríamos uma espécie de roda-viva então isso aqui é experimental. Muito bom. Isso é experimental roda-viva e experimental. Eu fiquei bastante curioso por esse achado lexical que você faz no G1 do bracinho e realmente isso é muito impactante porque a gente pode pensar que na organização de matéria como essa os aspectos visuais eles vão cuidando de encaminhar um pouco o fluxo dos afetos. Quando o sujeito sai desses aspectos visuais e vai para os aspectos verbais é como se a gente fosse se aprofundar mais numa dimensão inteligível de explicação. Então, o surgimento desse termo aí me chamou muita atenção e quando você fala de humanização o que me chamou atenção também é que as estratégias de humanização eu estou pensando mais no G1 meu posicional do Oite Velho por exemplo são estratégias de individuação existe uma individualidade cultivada mas não é uma estratégia de humanização ou paternização ou ainda de moralização em relação a um actante ou ator coletivo que está sendo acometido por esse flagelo eu acho que existe aí um modo de construir essa humanização pelo que você está nos revelando que só conhece o caminho da individuação o que eu estou chamando de individuação ou seja da particularização do sofrimento de uma mãe de um pai de uma criança mas que não chega a ser tecido como estratégia de patemização no âmbito da massa de refugiados anônimos sem nome que as pessoas morriam na época e continuam morrendo e continuam sendo objeto de violência queria saber se você no teu corpus já encontrou elementos mais caracterizantes dessa humanização do refugiado dos refugiados enquanto ator coletivo depois eu acho que a gente pode fazer umas duas ou três questões uma rodada e deixamos com você e vamos alternando e ouvindo o pessoal no chat do youtube só um aviso para o pessoal do chat a gente descobriu que não consegue colocar links comentar o chat com link das inscrições para obter certificados o pessoal dessa app da FCL já fez isso e vocês podem acessar o blog do seminário de semiótica da Unesp matéus por favor olá pessoal tudo bem prazer aqui ver vocês todos que estão aí nos assistindo um prazer receber o Alexandre com quem eu já tinha conversado um pouquinho antes da gente começar Alexandre a gente tem já algumas questões aqui que eu já vou eu vou ler para você uma delas primeiramente queria agradecer a sua fala eu tenho trabalhado com coisas que se aproximam muito fiquei bem interessado pelo seu corpus porque eu vejo esse mecanismo na nossa imprensa tradicional também na Fúria de São Paulo no Estadão e também existe essa diferença aí de linhas editoriais e essas estratégias elas vão aparecendo a depender da linha isso é bem interessante a gente tem aqui uma pergunta deixa eu só achar aqui só um minuto uma pergunta é um comentário na verdade da Natália Silva que está nos assistindo que está nos acompanhando ela comenta que essa estratégia do G1 é muito interessante sobre o aviso das imagens fortes e que muitas páginas de jornais em redes sociais e até outras páginas de conteúdo jornalístico que não são de jornais tem usado como estratégia aquela palavra gatilho antes de matérias sensíveis em algumas redes sociais existem também até a possibilidade de você não visualizar a imagem vem um ícone com um olho cortadinho assim desenhado que prepara o enunciatário para aquele conteúdo ela faz só esse comentário não sei se você quer desenvolver isso um pouco mais a partir do seu corpus e a gente vai tentar fazer um bate-bola então para quem está nos ouvindo aqui depois eu passo para a Patrícia e daqui a pouco eu volto aí eu passo para você Alexandre tá ótimo valeu você pode comentar agora se for o caso ah desculpa perdão eu tinha entendido que era para falar da Patrícia depois que você falar vem a Patrícia tá ótimo tá ótimo tá bom não desculpa imagina de forma alguma Matheus e eu também prazer te rever aqui mesmo à distância e muito obrigado também mais uma vez pelo convite a você a Jean enfim a Arnaldo todo mundo aí envolvido no GPS bom vou começar então por esse comentário da Natália porque sim eu acho que existe digamos uma por um lado uma sensibilidade contemporânea eu vou falar de uma maneira bem machismo aqui não é mas existe sim uma sensibilidade contemporânea ocidental digamos assim que faz com que a gente tenha certas precauções não é em relação a veiculação de certas imagens que são consideradas culturalmente fortes não é eu até esqueci de falar que por exemplo nessa questão do posicionamento ali das das imagens existe digamos também um estilo digamos mais escancarado ali da do El País do Deutsche Well que já mostra de cara a foto sem qualquer tipo de aviso de alerta não é digamos ele é mais explícito ali então isso mostra digamos uma certa despreocupação com isso enquanto que outros outros sites vão usar estratégias mais da prudência da segurança e também de uma certa desresponsabilização pelo que é regulado então como é o caso da Folha que então dá essa opção ao enunciatário para ele decidir ver se ele quer ou não ver a imagem efetivamente não é e isso aparece em outras redes sociais na Twitter no Facebook também tem agora como o Matheus falou bem falou sobre essa questão da de você também ter esse alerta antes não é ao mesmo tempo isso acaba gerando alguns problemas não é porque eu lembro que existem colegas que por exemplo já postaram quadros enfim clássicos não é que por exemplo a naja desnuda por exemplo no Facebook e a imagem foi censurada porque você tinha um nu então existe toda uma discussão ainda a respeito das possibilidades se você coloca esse quadro como digamos uma imagem também própria talvez assim excluir a imagem um pouco demais mas talvez você também colocar digamos isso como uma imagem inapropriada talvez seja um pouco de exagero enfim se trata de um quadro ele é relativamente acessível e tudo mais então existem essas diferentes estratégias também não é de precaução em relação a sensibilidades não é porque de fato são imagens muito fortes e por falar em imagens fortes e aí já linkando com a observação com a pergunta que o Jean fez não é eu tinha até pensado se foi exatamente isso que eu entendi a respeito do refugiado como um ator coletivo e que vai também de alguma forma levar para uma mobilização política eu realmente nos meios de comunicação acho um pouco difícil encontrar essa perspectiva lá no Estadão um dos vídeos é uma digamos uma escuta da fala dos imigrantes dos refugiados naquela situação fronteiriça mas nada digamos de uma questão social mais destacada digamos assim de modo geral as reportagens vão claro tratar isso como um viés político mas sempre por meio da voz das autoridades não por meio de um pouco por meio de organizações não governamentais mas sempre digamos criticando as políticas imigratórias agora a questão do imigrante em si como um agente político isso é um pouco mais difícil o refugiado como digamos um ator coletivo ele talvez apareça eu talvez tenha visto uma vez já faz um documentário faz um documentário que eu vi há algum tempo que é o Human Flow do Wei Weiwei que é aquele artista chinês e que ele tem digamos trabalhado trabalhou um pouco com esse tema dos refugiados teve até uma exposição em São Paulo na Bienal em que ele tinha ali obras gigantescas de botes infláveis representando ali a situação desses refugiados que tentavam atravessar o Mediterrâneo e ele fez um documentário em que ele busca de alguma maneira tentar entender ali a situação política e social dos refugiados mas a dimensão digamos mais coletiva também acaba não aparecendo tanto nesse documentário acho que ela vai mais por uma linha também individual não é de uma escuta individualizada mesmo dos dos refugiados de qualquer forma ele tenta ali ele mostra ali por meio de uma comunicação por vezes precária mostrar que existe um nível de igualdade ali entre os refugiados e ele mesmo que dirige o documentário mas nesse ponto os refugiados como um ator mais mais coletivo e digamos caindo um pouco para a questão política isso é um pouco difícil mesmo de ser observado não sei se eu respondi exatamente as perguntas acredito que sim professor Alexandre e eu vou passar para a próxima pergunta e mas antes disso eu gostaria de agradecer imensamente nós estamos muito felizes com a sua palestra parabéns pela apresentação bom a próxima pergunta é do Mário Júnior e ele pergunta o seguinte professor boa tarde essas estratégias enunciativas em que o texto verbal cria expectativas diluições ou desdobramentos da força do acontecimento da fotografia cria um perfil de enunciatários diferentes para os sites seria um perfil com capacidades diferentes de se sensibilizar de se chocar de se engajar politicamente etc e aí eu aproveito o gancho para trazer o comentário da Geisa Gimenez em que ela diz que nesse contexto dessas matérias observamos a promoção das pessoas mas ao mesmo tempo o silenciamento dessas causas sociais políticas não perfeito obrigado Patrícia pela pergunta obrigado ao Mário e à Geisa também queria dizer que estou muito feliz aqui por estar com grandes amigos aqui da Unesp pena que nós estamos presentes mas isso logo vai passar no caso aqui acho que essa é uma pergunta muito boa do Mário acho que isso ainda é algo a ser melhor investigado de fato porque sim eu imagino que cada para cada enunciador aqui de cada um dos jornais nós vamos ter pelo menos um enunciatário quanto a essa imagem digamos do outro que vai ser de certa forma idealizada também e que vai orientar a construção vai orientar as estratégias sincréticas também de certa forma então isso também é algo assim a se pensar um pouco melhor inclusive em termos de sensibilização desse enunciatário porque talvez estou pensando nisso agora talvez no caso do El País do White Valley que vai digamos mostrar isso de uma maneira mais crua digamos assim direta sem muitos avisos enfim sem nenhum aviso no caso então acho que você aí vai ter digamos um tipo de enunciatário também que corresponde a um certo perfil também do próprio enunciador digamos de um sujeito da enunciação mais focado na notícia enfim que não se sensibiliza de maneira tão fácil não sei aí teríamos que pensar também nesses estilos dos enunciatários eu acho que é uma questão ainda a se pensar com calma também e eu agradeço demais essa observação que é extremamente pertinente em relação a que a Geisa falou eu acho sim que há nos meios de comunicação de um modo geral a questão política ela é desmobilizada assim tanto que eu tinha colocado inicialmente quando eu escrevia que parte da quando eu escrevi a apresentação eu tinha colocado ao invés de indignação né por conta da situação precária dos imigrantes refugiados eu tinha colocado revolta mas efetivamente não existe uma revolta digamos em termos políticos ali uma revolta como por exemplo o Greimas estipula sobre o sentido 2 sobre a cólera da cólera então de fato eu acredito que os os meios de comunicação desmobilizam desmobilizam sim politicamente porque também não digamos existe um princípio de uma certa necessidade de ordem apesar de todas as tragédias que ocorrem não é e talvez até pensando um pouco mais assim existe um certo também pensando digamos uma espécie de espírito do tempo não é nós temos assim no que eu apresentei aqui nós tivemos três recorrências de imagens de crianças mortas nessa questão imigratória mas só que se a gente for pensar bem talvez hoje nesse momento que estamos vivendo nós também tenhamos ali uma disputa muito séria que às vezes a gente nem está se dando muito conta mas é uma disputa política em relação à própria infância enfim devemos pensar no caso dessa menina agora recentemente que enfim foi abusada pelo seu padrasto foi estuprada e aí ela ia fazer o aborto e teve toda essa mobilização contrária que tentou inibir ela tentou demovê-la dessa decisão a qual ela tem direito legalmente não é então talvez nós estejamos vendo ali também no caso dos imigrantes uma certa disputa por essas representações infantis que daria também digamos um bom projeto para se investigar nessas representações porque obviamente elas não aparecem somente nesses momentos trágicos existem outros meios ali que vamos apontar para outras representações dessa infância das crianças refugiadas como o próprio Ai Weiwei mostra por exemplo no seu documentário de maneira muito interessante então eu acho que as reportagens porque estamos falando também de meios de comunicação de empresas jornalísticas então que também precisam digamos administrar um pouco essas questões para não desencadear ali de fato uma uma revolta ou não incutir uma revolta em seus enunciatários mas talvez só realmente a comoção como uma paixão que não leva a uma ação digamos assim obrigado Alexandre vou passar para uma outra questão que nós temos aqui nossa amiga que nos acompanha aqui na palestra hoje a Renata fez uma questão para você ela diz o seguinte Alexandre você não acha que a imprensa nacional tem cada vez mais banalizado o choque o drama ao enfatizar o componente passional das reportagens será preciso cada vez mais exacerbar as estratégias passionais ou de construção de impacto para criar o mesmo efeito qual será o limite estaríamos vendo uma aproximação da imprensa dita séria com a imprensa sensacionalista e eu vou na mesma direção que ela que eu estava pensando sobre isso porque eu também tenho pensado muito sobre a fotografia choque o impacto da fotografia e que por mais que também traga por um lado uma comoção também existe um processo de atenuação e de de atenuação e de acomodação na verdade dessa realidade uma naturalização da violência então eu acrescento aí na no que a Renata tinha colocado eu ia mesmo te fazer essa pergunta como que fica essa naturalização da violência porque esses corpos mortos essas fotografias que na verdade não tem rosto muitas vezes o caso específico do pai com a menina do bracinho que é muito tocante ao mesmo tempo não tem rosto não tem história de vida são só dois corpos abandonados ali que foram abandonados à própria sorte então como que você pensa nesse cenário esse processo de de familiarização da violência de atenuação da violência é isso é ótimo imagino eu que agradeço Matheus pela questão também Renata excelente questão um abraço muito obrigado aqui pela presença obrigado a presença de todos também não é eu eu entendo que sim há um processo digamos de atenuação dessa violência que também aparece ali em relação ao na mídia dita séria digamos assim não é mas ainda assim me parece que digamos essa exacerbação da violência talvez ela tenha como foco certos atores discursivos e certos certos sujeitos sociais digamos assim porque me parece que há ainda e aí talvez seja toda uma outra discussão mas me lembrando agora quando por exemplo aparece alguém da zona sul do Rio de Janeiro que é preso por conta de tráfico de drogas ele não aparece como traficante ele aparece como estudante como empresário enfim preso por porte de drogas por tráfico de drogas nunca aparece como traficante digamos assim então talvez a violência ela ainda digamos seja mais esteja mais presente dentro de quando certos grupos sociais então são discursivizados nos meios de comunicação eu acredito que digamos esses grupos minorizados então negros a população LGBTI a mais imigrantes refugiados enfim mulheres tudo isso tudo isso leva a digamos a um destaque talvez maior em relação a essa a esse tipo de violência que muitas vezes é colocada de forma realmente explícita e aí eu acho que a questão que a Renata põe de qual que é o limite não é de fato acho que é digamos é um pouco isso que eu tinha imaginado em relação a essa ética da significação mesmo não é de até que ponto é válido mostrar esses corpos até que ponto de fato essa comoção pode desencadear em algo maior ou não não é eu acho que na verdade existe por meio dessa repetição como eu falei para vocês esse já é o terceiro caso de uma imagem de criança morta que é explicitada de criança morta que é refugiada imigrante que é explicitada nos meios de comunicação isso de certa forma também ele vai ele pode causar um impacto mas ele vai causar um impacto menor de certa forma porque assim eu que pesquiso no caso imigração então já tinha visto assim então acaba sendo não chega a ser digamos nossa mais uma imagem de criança morta não mas ela de alguma forma acaba também digamos não deixa de ser um processo de naturalização também daquilo que digamos um dia foi algo impensável de se publicar por exemplo talvez estejamos hoje passando por um momento também que é de não só nos limites da digamos de publicação das imagens mas também do limite entre essas fronteiras do que é a barbárie e a civilização de certa forma que são fronteiras cada vez mais porosas e que na verdade depende da perspectiva que você adota você vai imaginar que a barbárie ela já é fruto da própria civilização que é um pouco o que acontece nesses casos porque afinal de contas se vivemos ali temos acesso ao que de melhor a civilização pode nos proporcionar em termos tecnológicos e tudo mais ao mesmo tempo vão aparecer digamos essas essa barbárie digamos assim de alguma forma aí cabe a nós talvez pensarmos em como discutirmos esses limites mesmo então eu de fato não consigo digamos afirmar nada acho que o limite é esse o limite é aquele eu acho que se for possível a partir dessa imagem chocante ressignificar essa morte em favor digamos de uma política mais solidária humana e que favoreça vários imigrantes talvez sim seja uma situação válida senão realmente a gente vai ficar digamos nesse no mesmo estado de coisas como estamos vendo não é então acho que seria um pouco nessa linha mas de qualquer forma eu entendo que os meios de comunicação também ou não e as redes sociais hoje elas também vão cumprir de alguma forma a depender de como essas imagens e discursos são recebidos eles podem também digamos mobilizar por outro lado que é o que estamos vendo no momento nos Estados Unidos não é em relação a essa as mortes de negros por policiais ali de maneira completamente racista e leviana então eu não sei acho que o tema é bastante complexo e acho que a gente pode pensar isso inclusive no próximo ano no congresso da ABS que de alguma forma tem como tema a estética e a ética na semiótica obrigada pelas respostas Alexandre e agora mais uma rodada a Mariana Luz ela diz o seguinte Alexandre esse tipo de passionalização exacerbada das notícias não conduz a uma falta de ação denunciatário as pessoas se comovem com cada situação específica mas não questionam o que levou a essa situação e aproveito o gancho para trazer a da Flávia Carla ela diz o seguinte no caso das mídias online os links para outras notícias e as propagandas intercaladas às imagens e aos textos podem ser considerados obstáculos à intensificação do impacto provocado pela notícia penso na propaganda do Itaú por exemplo que você sentiu necessidade de mencionar durante a apresentação ainda que as fotos sejam impactantes as propagandas podem desviar a atenção do leitor arrefecendo a manifestação patêmica ele pode se distrair e até se interessar por outro assunto perfeito um abraço Mariana obrigado pela sua questão sim eu acho que leva assim eu acho que essa passionalização como você falou ela não mobiliza é interessante talvez pensar isso até porque digamos a ligação que as reportagens vão tentar fazer uma relação digamos de causalidade ali com as políticas imigratórias ela é uma relação muito fraca digamos assim ela fica muito distante digamos do foco inicial que é a imagem então acho que por conta disso de fato a reportagem ela vai mais por uma passionalização que não leva a uma ação que é o caso digamos da comoção ela não vai levar para uma revolta ou para um percurso de vingança por exemplo que sim poderia transformar ali as condições então acho que isso também vai muito em função digamos de não apresentar responsáveis por conta desse acidente porque como então a gente vai pensar num acidente foi algo que aconteceu ao acaso então não há digamos uma tragédia até eu mesmo agora pensando de alguma forma me contagiei por essas estratégias das reportagens porque aí nós de alguma maneira somos levados a entender que foi só uma tragédia um acidente e que não existem implicações políticas que levaram a construção desse acidente o que aumentaram o risco desse acidente e por mais que as reportagens elas tentem reconstruir isso de alguma forma seja por meio das histórias familiares seja por meio da mobilização das vozes de autoridades políticas a ligação ela fica muito fraca como eu falei então acho que por conta disso e por conta dessa personalização da mãe dos familiares da resignação dessas pessoas você também acaba tendo digamos uma paixão mais menos intensa nesse ponto não chega a ser uma paixão mátona digamos assim mas uma paixão menos intensa que não vai levar então essa mobilização nesse caso e a questão da Flávia também muito obrigado Flávia um abraço para você também obrigado por estar aqui obrigado também Mariana por estarem aqui neste momento prestigiando o evento eu acho tem essa questão também dos links que eu falei que eu ia deixar de lado porque de fato acho que ia ficar muita coisa mas existe ali a questão das propagandas existe aquela propaganda que também não deixa de ser da ordem do inesperado ali porque ela surge ali na medida em que você vai arrolando a página e que de fato cria um efeito até meio um pouco digamos irônico ou irresponsável mesmo porque estamos tratando da morte de pessoas e acho que não tem assunto tão sério quanto este mas que aí aparece ali a imagem da propaganda do Itaú capitalizando até enfim a morte alheia digamos assim que é esse digamos um princípio muito claro do capitalismo de certa forma então eu acho sim que esses links precisam entrar em consideração dentro dessas estratégias até porque muitos desses links não todos mas muitos desses links eles já são links digamos que tem um certo perfil do enunciatário da maneira como você navega pela internet são as propagandas que de alguma forma se referem a alguns interesses pessoais ali de alguma maneira ou às vezes também se referem a um certo perfil ali de pessoa então como eu estou logado no navegador de alguma forma isso também acaba interferindo mas você tem razão isso de alguma forma pode desviar ali a atenção e atenuar mesmo essa questão passional essa questão do impacto da imagem porque você está lendo lá mas de repente você vou ver a calça que apareceu ali que está em promoção enfim olha essa camiseta aqui da reserva enfim essas coisas então podem de fato também acontecer muitas vezes mas aí eu acho que nesses casos nós teríamos que mudar um pouquinho a abordagem também porque aí eu acho que valeria a pena pensar um pouco talvez mais numa prática de leitura nesse tipo de site aí a gente teria que recorrer mais ao Fontanile por exemplo para a gente poder dar conta então dessas imprevisibilidades também e obrigado pela pergunta valeu Alexandre agora as últimas duas questões obrigado pela apresentação foi ótima e deixa eu só achar aqui as questões bom a Lorena fez uma pergunta ela vai dizer essa atenuação seria dada por conta da reiteração desses tipos de imagens e aí eu aproveito e faço a encerro com a última pergunta seria a utilização de diversas linguagens nos sites de notícia produz o mesmo conteúdo em diferentes meios ou a cada linguagem empregada aumenta-se ou diminui-se a informação em relação ao texto verbal que ocupa maior espaço na página para ter acesso a uma totalidade da notícia seria necessário acessar todas as linguagens ou a diversidade da linguagem seria uma estratégia para diferentes tipos de usuários perfeito Obrigado Tiago por essa pergunta também que eu vou começar inclusive por ela porque eu acho que essa também é uma questão ainda que eu entendo em aberto porque você tem por exemplo no caso dos vídeos você tem a opção de apertar o play ou não digamos assim mas de um modo geral de certa forma o conteúdo ele é repetido ele é reiterado ali nos sites então por exemplo no G1 a reportagem da Globo News que aparece ali ela é quase que uma não vou dizer uma leitura do texto escrito mas ela parte vai para todas as etapas lá mostrando a tragédia a foto contando a história da família falando sobre as questões políticas e tudo mais inclusive é uma reportagem relativamente longa são seis minutos então o padrão de internet é bastante tempo então há casos em que o conteúdo ele vai ser reiterado então digamos na organização do plano do conteúdo eu entendo como digamos tendo uma mesma organização e uma manifestação ali distinta e que vai poder também inclusive digamos reforçar talvez alguns desses efeitos passionais isso vai ser particular de cada linguagem e que vai de alguma forma como no caso das estratégias passionais então os repórteres ali os apresentadores de alguma forma tentam pelo menos passar esse efeito de sentido de eles estarem comovidos ali com o que aconteceu com o acontecido de qualquer forma eu entendo que essa diversidade de linguagens ela é uma uma estratégia desse enunciador e que vai digamos oferecer ali para o enunciatário essas possibilidades de ver e ouvir não é e sentir diferentes significações ou uma mesma significação mas por diferentes meios não é então também não sei se são diferentes enunciatários eu acredito que não porque mesmo que haja seja uma integração que esteja sendo feita ali na reportagem eu acho que isso faz parte de uma totalidade ali que vai então digamos construir um estilo distinto e que de certa forma talvez leve por exemplo ao que eu falei faz com que a pessoa fique mais tempo aqui no site e aí volta a questão de propaganda e etc e tal mas acho que há sim uma estratégia digamos total global em relação a um único tipo de enunciatário mas como eu disse é uma questão também aberta Flosch não tinha infelizmente Flosch não viu o advento da internet e certamente teria ali questões importantes para pensar e que a gente agora tem que pensar assim mesmo em relação a questão da Lorena eu entendo que há também sim uma atenuação pode haver uma atenuação por meio da reiteração de imagens ou digamos um deslocamento que vai do choque desse acontecimento e que vai digamos deslocar isso para outra configuração passional por meio de outras imagens como é por exemplo o caso do Estadão em que aparece então ali a imagem da mãe do Oscar chorando segurando ali uma foto do filho da neta na hora e que vai então desencadear digamos essa comoção enfim de você de alguma forma se identificar ali com a situação de uma mãe que vai ter que enterrar o filho e a neta então digamos eles têm uma outra estratégia ali que digamos apresenta um outro tipo de passionalização digamos assim então a atenuação acho que ela vai ocorrer mais no verbal mesmo no sentido de um efeito de sentido de objetividade ali que depois também pode ser usado como a própria linguagem verbal também vai depois indicar elementos de passionalização no meu entendimento obrigado pela questão também obrigado por estar aqui presente valeu Alexandre acho que agora a gente passa realmente aos agradecimentos e a despedida e eu gostaria na verdade de passar a palavra para você e depois eu faço um breve encerramento ótimo tá ótimo eu queria agradecer imensamente aqui o convite foi uma tarde ótima super agradável muito obrigado mesmo obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho aqui da minha pesquisa discutir isso aqui com vocês obrigado a todos que estão presentes a todos que fizeram perguntas aqui perguntas que estão me fazendo pensar em outras questões também e é isso mesmo com a pandemia aqui a gente vai encontrando maneiras de continuarmos a manter a nossa comunidade semiótica criativa interativa porque é assim que vamos continuando apesar de tudo muito obrigado a todos espero como já disse que vocês fiquem bem cuidem-se e que logo mais nós vamos sair dessa e estaremos juntos novamente para continuarmos a discutir trabalhos para jantarmos para nos divertirmos também que faz parte do trabalho muito obrigado a todos valeu obrigado Alexandre Alexandre realmente somos nós que lhe agradecemos pela conversa mas antes da conversa pela conferência é extremamente pertinente na época em que nós estamos e muito muito didática e inspiradora porque eu acho que é disso que a gente precisa eu acho que mais do que pertinência teórica e mais do que didatismo eu acho que nesse momento a gente precisa de muita inspiração para sobreviver a esse momento essa situação no Brasil então agradecemos a você Alexandre agradeço também aos colegas que participaram aqui no Meet que foi retransmitido transmitido pelo Youtube os professores Matheus, Patrícia e Tiago que participaram desse Roda Viva semiótica experimental então espero que a gente entre no ritmo e claro agradecer as pessoas que fizeram perguntas também que se integraram ao nosso Roda Viva de semiótica agradecer claro a todos aqueles que mesmo não tendo feito perguntas nos seguiram ao longo da tarde nós tivemos aí um pouco mais de 70 acessos o que para a gente é muito bom e surpreendente porque tradicionalmente o grupo presencial chega uns 15, 20 o grupo de intervenção virtual chegava uns 25, 30 então para a gente é muito importante ter toda essa articulação com a comunidade então agradeço aos alunos do grupo mesmo aos professores eu vi o Alexandre querido Alexandre do nosso grupo o Alexandre Campos do nosso grupo Nesp e a todos os colegas e eu fui anotando mas depois eu parei de anotar Diana, Gaston, Regina, Renata Vera, Mariana, Ivan, Eliane, Sônia entre tantos colegas Nayar Nayar que fugiu das minhas anotações então assim muitos colegas e amigos conosco nessa tarde e me despeço de vocês dando dois pequenos avisos o seminário de semiótica neste segundo semestre ele continua quinzenalmente acontecendo nessa dinâmica de conferência e roda-viva nosso próximo convidado é uma convidada é a Carolina Lindenberg Lemos da Universidade Federal do Ceará e que vai apresentar o seu trabalho sobre as revistas ActiSemiotic no Avisada Semiótica Historiográfica no dia 24 de setembro a programação completa do seminário está disponível no blog do seminário de semiótica da Unesp e nós teremos ainda Juliana Pondian Thomas Broden Maria Julia Dondeiro eu não sei se eu estou esquecendo de alguém ainda nesse período infelizmente a gente não tem condições de fazer o evento acessível em Libras e também não tem condições de fazer o evento com tradução então os colegas estrangeiros vão falar em francês que é na nossa língua franca da semiótica espero que um dia a gente tenha como traduzir aproveito também aqui é endereçada a comunidade da linguística a nação semiótica anuncia a aula magna da professora Diana Barros que vai acontecer no programa de pós-graduação em linguística portuguesa no dia 31 de agosto ou seja, próximo na segunda-feira às 14h30 que será transmitida pelo YouTube também o link já tem circular dessa vez eu espero que a gente não tenha problemas de acesso do link como a gente teve hoje e esse evento vai ser acessível em Libras porque é para toda a comunidade do programa de linguística nós temos alunos surdos doutorandos mestrandos e colegas que trabalham com linguística de línguas de sinais o tema da aula magna da professora Diana é discurso sociedade reflexões sobre a intolerância a mentira e a educação bom, é isso colegas um grande prazer passar essa tarde com vocês espero que a gente tenha ainda ao longo do semestre muitos bons momentos aqui no seminário de semiótica da Unesp até a próxima e aí e aí Obrigado.